É só o tempo fechar que seu Bernardo já está a postos com seus baldes e vasilhames para aproveitar a água que cai da biqueira. Toda vez que chove tem que juntar. É para aguar as plantas quando não está chovendo, para lavar as panelas, banhar os cachorros, não está gastando da torneira. A economia aqui na casa do seu Bernardo é geral. Mesmo quando a água não vem lá de cima, ele reaproveita de várias formas. Ele mesmo construiu um encanamento que vem lá da pia, da cozinha, passando pelo quintal e chega aqui, nas plantas. Seja nas plantas, no banheiro ou em qualquer outra atividade em casa, além da economia de água, seu Bernardo economiza no bolso. Ele luta para economizar e quanto mais economiza, parece que está aumentando mais a conta. Mas no caso, o senhor acha que se não economizasse, viria mais caro? Com certeza. Deu rio de 150 a 160 reais. Exemplo positivo diante da crise de água que o país enfrenta, inclusive a região norte do estado do Piauí, com assoreamento de rios e seca de lagoas. Assim, mudar de hábitos, evitando o desperdício da água e tentando economizá-la, poderá fazer a diferença. Então, para economizar também, é só seguir algumas dicas. Boca aberta, torneira fechada. Não deixe a água correndo enquanto estiver escovando os dentes. Uma única pessoa pode economizar 1,9 milhões de litros de água ao longo da vida, simplesmente escovando os dentes com a torneira fechada. Nada de pinga-pinga. Feche a torneira. Certifique-se de que ela não ficou pingando. Ao longo de um ano, esse pinga-pinga de apenas umas gotinhas desperdicia pelo menos 16 mil litros de água limpa e tratada, o que custa cerca de 1.200 reais na sua conta. Canos furados e vazamentos são desperdício de água potável e dinheiro. Um buraquinho de 2 milímetros em um cano desperdiça 96 mil litros em um mês. Praticamente 10 carros-pipa de água limpa e tratada. Retire o excesso de sujeira dos pratos, copos, talheres e panelas a seco antes de abrir a torneira. E jamais deixe a água correndo enquanto está ensaboando as louças. Diminua o tempo durante o banho. Se apenas duas pessoas em cada casa reduzissem em 5 minutos o tempo que ficam debaixo do chuveiro com a água correndo, daria para economizar 13,4 bilhões de litros por mês. Alguns equipamentos também podem colaborar com essa economia, como é o caso de aparelhos sanitários de dupla acionamento, ou seja, com a alternativa de utilizar mais ou menos água durante a descarga. Tem melhorado mais a saída, né? A questão de economia de água, apesar de ele ser 15% mais caro do que a louça convencional, mas ela dá uma economia de até 40% de água. De acordo com a ONU, se não houver mudanças de hábitos em um curto prazo, até 2030, quase metade da população global terá problemas de abastecimento, sem contar com as mais de 700 milhões de pessoas que já não possuem acesso à água potável e podem ficar em situação ainda mais complicada.